E aí meus amigos, tô comendo uma sementinha aí de IP Tá ruim a coisa lá pro mato, é? Engraçado, quando o sal lá não come a flor do IP, ele come a semente, interessante, né? Solta a bactéia nas costas deles Tinha umas frutinhas aqui também As frutinhas Ovalha Eles devem ter comido Agora tô na semente aí, ó Ao mesmo tempo que eles estão comendo semente, eles vão espalhando a semente Aprenda com a natureza aí, ó Opa, não briga não Que tem semente pra todo mundo Tá cheio de IP amarelo aí Acabou de sair Ver vocês vai na outra E aí E aí E aí E aí E aí